Em Idanha Nova conheceu-se o campeão da categoria T8 do Campeonato de Portugal de Todo-Terreno, AM48. Entraram como líder já com 70 pontos e duas vitórias, a do Pinhal e a de Loulé. Em Idanha começaram o prólogo no segundo lugar e aí se mantiveram no primeiro dia de prova. Já no segundo, a gerir a mecânica com as condições de terreno passaram para a frente e assim com a terceira vitória desta época na categoria T8, João Rato e Vitor Hugo alcançaram o título de campeões nacionais de todo o terreno, terminando ainda em nono em termos absolutos. Decidimos atacar para ver se não deixámos os créditos para mãos alheias e tentar arrecadar logo o título, o que conseguimos. Francisco Barreto saiu do primeiro dia de prova na liderança, mas no segundo rapidamente a perdeu. Na passagem pelo CP5, um minuto e cinco segundos distanciavam-no da vitória, no final foram 50 segundos que ditaram o segundo lugar para o piloto, que acabou a fechar ainda o top 10 à geral. Na terceira posição e décimo quarta à geral ficou Rui Marques, ele que se manteve no último degrau do pódio ao longo de todo o dia.